Frivo da Saudade, Aldemar Paiva Quem tem saudade não está Sozinho Tenho o carinho Da recordação Por isso quando estou Mais desolado Estou bem acompanhado Com você Do coração Quem tem saudade não está Sozinho Tenho o carinho Da recordação Por isso quando estou Mais desolado Estou bem acompanhado Com você Do coração Um sorriso Um abraço Uma flor Tudo é você Na imaginação Serpentina Ou confete Carnaval de amor Tudo é você No coração Você existe Como um sopro de bondade E me acompanha E me acompanha Nesse frevo de saudade Lá, lá lá, 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 lá Quem tem saudade não está sozinho Tem o carinho da recordação Por isso quando estou mais desolado Estou bem acompanhado Com você no coração Quem tem saudade não está sozinho Tem o carinho da recordação Por isso quando estou mais desolado Estou bem acompanhado Com você no coração Um sorriso Um abraço, uma flor Tudo é você na imaginação Serpentina ou confete, carnaval de amor Tudo é você no coração Você existe como um sopro de bondade E me acompanha nesse frevo de saudade La 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 la